Oi, oi meus amores! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu e a Mega Indelicada e a Ana no Japão trouxemos para vocês um jantar completo com entrada, prato principal e sobremesa, tá bom? Isso mesmo que vocês escutaram. Eu vou gravar um jantar aqui para vocês e a Mega Indelicada, que é esse canal que está aparecendo aqui para vocês, ela grava rotina, receitinhas, vlogs, muitos conteúdos legais e bem parecidos com os meus. Também vai trazer um jantar completo lá no canal dela e a Ana no Japão também, gente, que é essa aqui que está aparecendo aqui para vocês. Ela também vai trazer um jantar completo, já estou ansiosa para ver o que elas vão cozinhar lá, porque eu adoro vídeo de receitinhas também. E lembrando que o canal delas vão estar aqui na descrição do vídeo, para assim que acabarem de assistir o meu vídeo, você ir lá conferir o que elas aprontaram na cozinha, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de comentar a hashtag VimPelaDani, que eu vou estar lá curtindo os comentários de vocês. E é isso, né? Sem enrolação, bora para o vídeo. Eu vou fazer para vocês uma entrada de salada. Ah, eu não vou falar o nome de salada, salada da Dani, porque eu vou colocar uns ingredientes aí gostosinhos. De prato principal, eu vou trazer um macarrão no forno, macarrão de forno, que é uma delícia. E de sobremesa, eu vou trazer uma sobremesa de morango, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Não esqueça do meu like, tá bom? Se for novo, já se inscreva aqui para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, né? Bora lá para a receitinha. Bom, gente, então como todo jantar completo, eu começo sempre pela sobremesa, para ela ir gelando e ficando mais gostosinha, né? Então, hoje eu vou fazer uma sobremesa de morango. Não sei o nome direitinho, mas eu acho que é assim que se pronuncia. E aí precisa de morango. Ontem eu comprei, daí eu já virei. Vocês estão vendo? Ele está bem já assim, olha. Bem passado, gente. Olha que eu paguei caro aí nesse morango. Aí eu já tinha lavado ele, deixei do jeitinho, né? Para usar, mesmo assim ainda deu uma amassadinha. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pacotinho de gelatina sem sabor e gelatina de morango, tá bom? Também, gente, na receita, na verdade, pede um copinho de iogurte natural. Só que eu esqueci, vocês acreditam? Daí eu vi também que pode usar o creme de leite, mas eu queria fazer com o iogurte natural, mas não deu, né? Então, bora lá para a receita. Então, vamos começar pela gelatina, né? Bom, aqui tem um modo certinho de usar ela. Então, gente, eu vou usar desse modo, porque eu nunca usei. Pede para colocar em 5 colheres de sopa de água. Pede para colocar esse líquido em 5 colheres de sopa de água. Aguardar um minutinho e depois levar ao fogo ou micro-ondas por 15 segundos. Ah, então acho que eu vou fazer na baseira de plástico. Então, eu coloquei aqui, ó. Deu 5 colherzinhas. Agora eu vou abrir. Nunca usei, gente, esse negócio. Vamos ver? Aí pede para deixar, né? Um minutinho para hidratar. Enquanto isso, eu vou pegar o liquidificador. Gente, eu levei no micro-ondas. Olha, ficou assim, tá vendo? Ficou bem líquido assim. Deve ser assim, né? Então, agora eu vou reservar. Agora eu vou colocar a caixa de leite condensado. Agora eu vou vir com o creme de leite. E vou jogar aqui nossa gelatina que a gente misturou, né? E agora é só bater tudo. Agora eu vou virar aqui na nossa espacinha. Acho que vai dar mais de 2. Aí eu vou deixar um espacinho assim, gente. Porque ainda vai vir outra camada por cima, né? Do morango. Deixar assim. E nossas tacinhas ficaram assim. Agora eu vou levá-las um pouquinho para o freezer. Para dar uma endurecidinha. Porque está meio mole, tá vendo? Se eu jogar o morango aqui agora por cima, com a gelatina, eles vão se misturar. Então, eu vou pôr um pouquinho no congelador só para dar uma endurecidinha. E aí daqui a pouco eu volto aqui para finalizar a sobremesa com vocês. Bom, meus amores. Então, enquanto a sobremesa vai lá gelando, eu vou picando o morango. Pronto, olha. Já tirei a sobremesa, olha, gente. Fica bem firminha, tá vendo? Aí aqui eu fiz a gelatina normal, do jeitinho que a gente está escrito na caixa, que é 250 ml de água quente, depois de água fria. E aqui piquei os moranguinhos. Vou começar jogando o morango, porque se eu misturar ele na gelatina, pode ser que venha mais gelatina do que morango, né? Então, eu vou jogar assim mesmo com a mão, ó. E tá ficando assim. Aí pode pôr muito morango, né? A quantidade que quiser. E eu vou pôr muito, porque tem muito morango. Senão eles vão acabar estragando. Fazer assim. Ui. Aí em rodela eu acho que fica muito grande. Acho que em rodela fica mais bonito em travessa, gente. Aí eu piquei a rodela e piquei no meio, tá vendo? E agora a gente vem com a gelatina e joga por cima. E torce pra não se misturar. Olha, gente, deu certo. Vocês viram que aqui não caiu, tá vendo? Não misturou. Então, é isso mesmo a nossa receita. Agora eu vou fazer em todos. E depois vou levar pra geladeira até a hora que a gente for comer, tá bom? Então, gente, olha as sobremesas prontas. Agora eu vou enrolar no papel alumínio e levar pra geladeira, tá bom? Até a hora que a gente for comer. Pra gelatina endurecer, né? Porque o creminho de baixo já endureceu bem rapidinho. Já vou começar a preparar o nosso prato principal, gente. Que é esse macarrão aqui, tá vendo? Eu gosto de fazer com ele o macarrão de forno. Porque ele é mais grosso, sabe? Daí fica uma delícia. Já coloquei a água pra ferver. Agora eu vou esperar a água ferver. E enquanto isso, vou picar os ingredientes, tá bom? Que a gente vai precisar pra fazer ele. Bom, então pro nosso macarrão vamos precisar de um pacotinho de molho de tomate, né? Presunto e mussarela, tá bom? Basicamente é isso, gente. Aí, tipo, eu não tenho quantidade, né? É mais a gosto mesmo. Então eu vou picar aqui uma quantidade. Vou ver, porque eu não quero fazer muito. Eu quero fazer que dê pra comer só hoje, sabe? Pra ver se não sobra pra amanhã. Porque vamos ver se eu vou conseguir. Porque macarrão eu nunca acerto. Porque macarrão eu nunca acerto. Então eu vou conseguir. E aí, tipo, eu vou conseguir. Vou conseguir. E aí, tipo... Eu vouBoy! Então eu já piquei aqui, olha, os nossos ingredientes, tá vendo? O presunto e a mussarela, eu acho legal picar em uma quantidade parecida, tá vendo? Para os dois, aí fica bem, né, parecido. Um ingrediente que eu esqueci de falar para vocês é o creme de leite. Que agora a gente vai jogar aqui uma caixinha de creme de leite e vamos ir misturando com o molho de tomate, tá bom? Lavar, né? E eu fiz, gente, menos de um pacote, menos de meio pacote, tá bom? De macarrão. Eu comprei esse aqui, que ele é mais aguadinho, então é melhor, né? Não é muito durinho. Eu vou usar essa daqui, que já estava ali aberta. Aparentemente tá bom. Gente, esse macarrão, ele é muito gostoso, sério. Eu já até fiz uma receitinha aqui, só que tem bastante tempo, né? Como chegou muita gente nova, aí eu decidi fazer de novo. E ele é bem rapidinho, bem prático. E agora a gente mistura tudo isso. Eu gosto bem aguadinho, então acho que eu vou pôr até mais um pouquinho. Porque quanto mais aguado ele fica, melhor ele fica que não fica muito seco, né? Porque ele ainda vai pro forno. Olha como é que fica, gente. Não fica com a aparência muito boa, não, mas fica uma delícia. Aí eu vou esperar o macarrão cozinhar pra gente finalizar. E eu já colocar ele no forno. Gente, olha a quantidade que eu fiz. Foi essa. Agora eu vou virar o macarrão nessa travessa, ó. E vou jogar todo esse molho por cima do macarrão, tá bom, gente? Aí vocês podem ir espalhando assim, vai entrar, né? Dentro do macarrão. Agora eu vou jogar um pouquinho de orégano. Porque eu amo orégano nas coisas. Fica assim, olha. Agora é só levar para o forno até o queijo derreter, né? E ficar bem gratinadinho. Agora vamos para a entrada, que vai ser nossa saladinha, né? Eu vou usar ovo de codorna, que eu amo ovo de codorna. Vou usar manga, alface e tomate. O tomate eu esqueci de comprar, mas já pedi pro meu mozão trazer, né, gente? Então ele vai trazer o tomate e já tá quase chegando, tá bom? Então eu já vou ir lavando esses aqui, pôr no ovo pra cozinhar, pra ir adiantando, né? O tomate eu esqueci de comprar. Música Tchau. 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 E nossa entrada ficou assim, gente, olha, achei que ficou bem bonitinho, eu dividi, né, pra ficar mais organizado, que se não se misturasse, acho que ia ficar mais feinho, né. Aí eu coloquei aqui a manga, o alface e o tomate e os ovinhos, achei que ficou bonitinho. E eu nunca tinha comido manga na salada, mas na vez que eu comi lá na casa da minha mãe, eu amei, gente, combina muito. Então, já vou colocar lá na mesa, vou montar nossa mesinha e o nosso macarrão ainda está ali no forno, mas eu já vou desligar, porque senão ele fica muito seco, né. Aí eu vou desligar, tá tudo pronto. Então, bora lá montar a mesinha comigo. Então, já vamos comer nessa entrada. E aí eu coloquei esses temperinhos aqui pra gente temperar a salada, azeite, sal e limão. A gente não tempera tudo junto, porque a gente não come tudo isso hoje. Então, aí a gente guarda pra comer depois, temperar junto, dá ruim, né. Dá oi, amor, pro vlog. Oi, oi. Já tá ansioso, já adoro esse quadro. Eu adoro essa parte de jantar completo. Esse é o melhor quadro, né, pra você. É o melhor, podia ter um toda semana. Aham, não falar nada. Então, vamos comer, gente, nossa saladinha. E eu acho que é hora que você percebeu. E eu acho que é hora que você percebeu. Eu quero você all to myself. Não quero compartilhar com você com ninguém. Então, dê-me algo que acredite. Você tem um fácil de pegar o óleo. Ih, meu, eu já amo. Eu não. Hum, hum. Azedinho, gente, de limão. É que bom. Hum, hum. E agora vamos para o prato principal, gente. Olha como que ficou bonito. Ficou bem bonito. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que ficou. E eu fiz um arrozinho pra acompanhar. Só que eu não vou comer arroz. Não fiz feijão hoje. Fiz só arroz e um macarrão, tá bom? Sei. E a entrada, amor? Hum. Muito boa, velho. Eu não sabia que manga com salada ficava da hora. Né? Ficou muito boa. E a manga dá um toquinho doce na salada. Ficou muito bom. E eu gostei. Também adorei. Então agora eu vou cortar aqui pra vocês verem que ele fica bem suculento. Né, amor? Uhum. Ficou bem molhadinho. Nem precisa de feijão. Né? Ficou bem seco. Ficou bem molhado, quer dizer. Né? Hum, e o cheiro é maravilhoso. Vai querer mais, né? Boa, lógico. Nossa. Ele tá comendo biscoito. Não, ele tá dando a mel. Tá mastigando o que, então? Nada. Amor. Aham. Gente, a mel também tá aqui louca e carendo no macarrão. Vai cair no chão só pra ela pegar. Olha o queijo. Hum. Por enquanto é só, mano. Sério? Uhum. Então agora eu vou pegar o... Calma, meu. Vai, amor. Comi. Não pega. Tá bom ou não? Se tiver bom, eu vou passar de barra da mesa. Olha o Maria Braga. Eu acho que esse bom carro não foi de bom. Não, você coloca no lugar. Muito bom, gente. Sério. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Uma delícia, velho. Eu sempre faço da chá mesmo. Ah, não. Muito bom. É hiper mega bom. Muito bom, velho. Gostei. Eu adoro esse macarrão. Hum, muito bom. Já vamos comer na sua sobremesa. Olha, gente. Parece que ficou bem durinho. Tá vendo? Ah, já tô ansiosa. E aí, irmão? Vamos comer logo. Ficou muito bom. De jeito. Bem bonito. Então, vamos ver se fica bom, gente, na sua sobremesa. Eu nunca fiz essa sobremesa. Não é? Não é? Gente, você tá aprendendo a fazer. Um ótimo sobremesa. A gelatina é muito boa. E você não gosta de gelatina? Não gosto. Você já falou de não. Assim, eu prefiro meus mousse. Essa que eu não curti muito, assim, não. Você gostou? Gostei. Tá bem durinho. Fica. Mas o branco, ele fica com gosto diferente de mousse, gente. Fica nada a ver com mousse. Nada a ver. Não façam achando que é igual mousse. Tipo maria mole, tá? É. Exatamente. Fica com um negócio de maria mole. É? Durinho, meu filho. Nem mesmo. Não cai, não. Eu prefiro mousse. O Gia é porque ele gosta de tudo, mas eu sou mais chata. Muito bom, hein? Pera que acabou. É igual o Gia falou, gente. Fica com o físico, a terceira gosta de pudim. E eu não gosto muito de pudim. Eu não gosto da textura. Tá vendo? Eu acho que vocês têm que fazer pra experimentar, né? Porque cada um tem um gosto. Que nem o Gia amou. Mas eu não gostei. Cada um tem um gosto. Então, vale a pena você fazer pra experimentar, né, irmão? É. Então, esse foi o vídeo, meus amores. E aí, irmão? Esperamos que tenham gostado. Você gostou? Nós adoramos. Tudo muito bom. E a sobremesa foi ainda melhor, né, velho? É, o dia gostou da sobremesa. O macarrão também tava uma delícia. Vocês têm que fazer. O macarrão, a saladinha também, gente, muito top, sério. Muito bom. Tudo muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça do meu like, de se inscrever aqui no canal, se você tá chegando agora. E seja muito bem-vindo. E não esqueça de passar lá no canal da Megan Delicada e da Ana no Japão, tá bom? Pra conferir a receitinha delas. Eu já vou correndo assistir o vídeo delas, porque eu adoro. Assim, eu aprendo também, né, vendo. E é isso, gente. E acompanha também o da Megan, né, amor? Que tá fazendo a collab aí com a gente. Sim, a Megan Delicada e a Ana no Japão. E a Ana no Japão é da receita. As duas, uai. Ah, tá, as duas. Eu sei. Ele pangua. Eu vou. As duas estão fazendo jantar completo, então não esqueçam de ir lá conferir a receitinha delas. Então é isso, gente. Qual vai ser a palavra-chave? Jantar. Vai ser jantar ou sobremesa. Sobremesa, então, porque o Gia adorou. Vai ser sobremesa. Hashtag sobremesa. E muito obrigada, tá bom? Todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.